Já tomou o Azuzinho, Maron? Já tomou o Azuzinho? Maron só vai com o Azuzinho! Toma, 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 toma o Azuzinho O véi tava mole, o véi tava molinho O Azuzinho pra ficar melhor O véi tava mole, o véi tava molinho Tomou o Azuzinho pra ficar melhor Toma, 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 toma o azuzinho Bora filho moreira, toma o azuzinho Toma, 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 toma o azuzinho Toma, 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 toma o azuzinho Olha amigo DJ, toma tabi, só vai no azuzinho Só levanta com o azuzinho Ao vivo Toma, 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 toma o azuzinho Toma, 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 toma o azuzinho Toma, 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 toma o azuzinho Toma, toma, toma O véi tava mole, o véi tava molinho Toma o azuzinho pra ficar melhor O véio tava mole, o véio tava molinho Toma o azuzinho pra ficar melhor Toma, 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 toma o azuzinho Toma, 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 toma o azuzinho Só levanta com azuzinho, só vai com azuzinho Toma, 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 toma Nome do fial, só vai no azuzinho Levanta com azuzinho, só vai com azuzinho Arrocha! Bora Patrício! Distribuidora em bebida, embarrado com a Norge Só levanta com azuzinho Arrocha aí Ai! Rau e ruxou Ei tchau! Bora piseiro menino, bora piseiro Bora piseiro Bora! Ai! Ai minha coluna, ai Ai minha coluna, ai meu Ai! Ei tchau! Agora é a coluna, ai Oi! Tá doendo a coluna, ai Ui! Ui! Tá doendo a coluna, ai Ui! Tá doendo a coluna, ai Ui! Agora é a coluna, ai Ui! Agora é a coluna, ai Ui! Agora é a coluna, ai Ui! Tá doendo a coluna, ai Ui! 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 Eita menino, tá bom demais, segura a rocha aí! Ui! 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 Tá ficando bom demais, hein show? Ui! Tchau!